Então, fala aí pessoal, bem-vindos a mais um vídeo de Dead by Daylight aqui no canal pra gente fazer uma gameplayzinha de Legion, sim, o pior killer do jogo. Às vezes eu consigo me dar melhor de Legion do que Leatherface, cara. Incrível isso, né? O Leatherface é o segundo pior. O Leatherface, ele só tá acima do Legion porque ele tem uma habilidade que em zona morta não tem pra ninguém, não existe killer melhor que ele em zona morta. Que é a serra dele que ele controla pra todos os lados, mas é raro você conseguir uma oportunidade dessa com o Leatherface em determinados mapas. Bom, o Legion, ele não faz nada mais do que sair batendo em todo mundo, torcer pro pessoal, né, te jogar a partida toda machucada e tu ter que dar apenas um golpe, né? Porém, todavia, entretanto, mas ele continua sendo o killer... é o pior killer do jogo, né? Coitado. Bom, eu joguei contra uma SWF essa partida, né? O ranking vermelho só tem SWF, caralho. Ai, 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 ai. Dá até dor de cabeça. Só tem SWF, cara. É... Tosco. Eu, às vezes, dou um lob... não nega. Às vezes eu dou um lob dodge quando eu vejo que é uma SWF muito forte ali, tipo... Ah, mano, eu não tô afim de tryhardar. Vou pegar uns caras aí, talvez um duo eu já aceito jogar, mas quatro ali se comunicando, mano. No momento não, saca? Então, a build que eu tô levando com ele é a seguinte, tá, pessoal? Cada vez que eu engancho o sobre-evento aqui com churrasco e chili, eu vejo a hora de quem tá mais de 40 meias de mim. E para cada sobre-evento diferente enganchado, eu ganho uma stack. Cada stack vale 20% a mais de bônus de load point total de 100% sem enganchar todo mundo. Beleza? Tem aqui também o Discordance, que é o próprio perk natural dele. Um perk muito bom. E cada vez que dois ou mais sobre-eventes estiverem no mesmo gerador, esse gerador vai ficar em amarelo, explodindo pra mim, avisando... Tem gente ruxando esse gene, tem gente ruxando esse gene, entendeu? E tem aqui também o Assingiro Carrossel. E cada vez que eu engancho o sobre-evento, eu tenho... Pra fazer a ação de quebrar um gerador. Quando eu quebro o gerador, ele regride instantaneamente 25%. E tem aqui também o açougueiro desleixado, que eu amo, amo, amo de coração essa perk para Killers M1. E cada vez que eu hito o padrão sobre-evento, ele ganha o efeito dilacerado, que acrescenta a penalidade de 20% de slow na cura. Então a cura de sobre-eventes ficam bem lentas. É um perk muito bom, mano. E ele é free, esse perk aqui, tá? E de addons, eu nem lembro o que eu levei. Eu acho que eu levei aquele addon que deixa o cara quebrado por um tempo, caso eu hit ele duas vezes, eu não lembro. Né? Os addons do Legion também são bem fracos. E de oferendas, eu levei essa peninha aqui, que me dá 25% em todas as categorias, beleza? Então é isso aí, espero que vocês curtam o vídeo. Não esquece de deixar o like, se possível, o comentário. Um grande abraço a todos vocês. Falou, falou e eu fui. Tamo junto. Ok. Botaram esse mapinha. Legion, faz anos que eu não jogo de Legion. A última vez que eu joguei de Legion, tomei um pau que eu fiquei traumatizado. Ninguém tá rushando em duo. Porque o meu discordance não ativou. Nesse parceirão aqui, então. Olha a distância que ele me deu o hit. Eu até vim pra trás, velho. Eu até vim pra trás, só pra não tomar esse hit, cara. Eu sabia que ele ia dropar a pallet. Não, né? Isso. Agora sim. Estão rushando em dois ali em cima. Vou tentar pegar esse cara, em vez de espantar eles do Gen. Já que aqui não tem muita coisa pra ele se defender. Máximo dead hard. Bracinho de dinossauro. Alguém tentou vim cegar, mas não deu tempo. Eu já vi que ele tá ali dentro. Não vou nela, vou no gerador, óbvio. Beleza, a mina vai terminar o gerador. Meu Deus, tá 99 esse Gen, velho. Que as marcas dela. Meu Deus, ela voltou pra cá, cara. Pensando em todo mundo ficar irritado. Ai, tu boxe, como tu tais OP, velho. Ai, tu boxe, como é que tu tais OP, cara. O outro desceu de lá, se assustou. Isso, boa. Agora eu vou subir lá e dar um dead hard correndo. Mais. É uma equipezinha fechada? Eu tô achando que é uma equipezinha fechada. Deixaram o que sabem. Gente. Tão dentro da construção ainda. Ó. Quem sabia. A outra derrubou um. Aqui não tem mais a pallet. Ele já gastou. Não vou deixar tujar essa pallet aqui. Não vou. Nem a pau. Tem dois se curando. E o Zabumba tá aqui. Ah, acho que eu já joguei já com eles, cara. Tô ligado. Tá. Tá. Isso aí, Zabumba. O Baby Joe, acho que é o Joe que sempre me convida pra jogar. Acho que são eles. Eles jogam em cal. É, foi um pouquinho tarde, meu amigo. Pra salvar. Cat? Pra quê? Eu não sei. Pra quê que serve o Cat? Não sei. Eu vou nesse cara que ele já morre. Vocês derrubaram essa pallet à toa, cara? What the fuck? Meu Deus, eu quero só sair, velho. Por favor, obrigado. Ó, tá de quick and quiet. Ela não fez barulho. Não sei. O que é o Jiu no susto, hein? Eu não sei se ela tem DH. Vou esperar. Não sei se ela morre. Acho que não. A segunda dela. Tem gente pra lá, roxando aquele jen. E a tua box vai como, pai? Daquele jeito. Porra, Joe. Tu não joga assim não, hein, Joe. Quebrar meu gancho? Vou dar a bomba a segunda dele. Os caras não morrem, velho. Tá doido? Tá doido? Vale a pena dar um pop aqui. Eu tenho que matar o David, cara. Cadê esse David, velho? Ah, Zabumba. Tu vai tentar me dar um head-on? Ah, ele tá de... Desce ainda, né? Não. Wtf. Aí trollou. Tá, primeira... Pio. Tá partida. Foi faltando dois jen. Os caras se curaram. Sabia que ela ia voltar. Ela só fugiu, sabe? Não, ela ficou aqui ainda. Ela morre também. Menos dois, pra dois jen. Estão aqui, ó. Tô vendo o joelhinho do... Do David. O David, se eu pegar, morre também. Menara, Claudete. O David tá ficando bem safe, mano. Ué. Ué. Tô aqui pra dentro. O cara sumiu, velho, né? Meu Deus, vocês viram onde é que ela ficou, velho? Pra se camuflar? Pelo amor de Deus, cara. Ok. O David, eu sei que tá por aqui. Hedge, abrir. Hedge, pra ver que tem coisa aqui. Aqui eu vou pegar o bloodlust nele, hein? GG. Bom, é uma boa partida com a peça da Blef do Joe, hein? Que líbio. Tchau, ó. Tchau, ó. Tchau, ó. Ah É A 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 3 pips Boa